Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Forza Horizon 4, tô aqui com o Microsoft, mando um salve aí pra galera Salve, salve rapaziada, é nóis hein, vambora comprar mansão aí do Guetta Waze Microsoft tá aí de Júlia Tô de Júlia E eu tô de Chevelle Super Sport né mano, basicamente vai ser um racha de carro velho versus novo Eu tenho que comprar uma mansão ali no Forza pra poder liberar o teleporte, que até hoje eu não comprei, olha as ideias A gente pensou, por que não fazer um racha de velho versus novo, raiz versus Nutella Tá tirando, tá tirando né No meu caso eu gosto muito dos antigão, você tá ligado Eu sei Eu sou doido Não, mas esse carro aí é legal mano, tração traseira e tal, bem top mano Enfim, bora fazer esse rolê, vamos fazer esse racha, se você curte o canal aí, se você já gosta mano, já larga o dedão no like aí né Que você sabe que ajuda né mano, que fortalece E o canal do Michael né mano, na descrição Cola lá, dá uma conhecida lá, o canal da hora pra caramba E é isso aí mano, vamos que vamos Vamos fazer uma largada parada aqui, vamos fazer um racha insano mesmo velho Valendo tudo, chave na chave aqui, bora Chave na chave? Chave na chave, bora Nossa, eu nem sei se esse carro é bom mano, mas vambora Caraca, eu tô com medo agora Tá aqui lá na mansão? É, você marca ela aí pra gente ficar certinho Beleza, o esquema é o seguinte, quando sumir o belo carro a gente vai, vamos que vamos Vambora Desde que Deus quiser Chave na chave hein Ai meu Deus Bora Chevele, bora Eita pô, vou rodar Ó Eu tô aqui assim, é só uma questão de tempo Caramba velho Você sumiu velho Mano, eu vou na calma aqui, na tranquilidade Mano, tá tocando a música aqui do Forza velho Que ódio desse Forza mano Ai, desliguei o rádio Vamos que vamos mano Nó, meu tração, zona traseira da copo Teu carro é S1 também aí? Como é que é, né? Tá S1 Esse aqui também é S1 Ai meu Deus do céu Tem que fazer força aqui cara Pra não morrer Meu carro não é muito bom de curva não mano Tô na bota Pô, mas eu vou te falar Esse carro na reta mano Ele é bravo velho Eu acho que esse teu aí não dá nem pro cheiro na reta mano Ó, você vê que você Na reta? Nas curvas ó, você cola mano Mas chega na reta aqui ó Segundona Terceirona Tá de segunda, eu tô de sexta O bagulho vai sambando Oxe, que sexta curta é essa doido? Ó, vou pisar aqui ó Pisei, só bora Eita moleque Quinta Eu de oitava agora Caralho mano, eu tô aí com medo Olha a merda Relaxa É, na curva embaça mano Pra mim não dá Esse carro aqui Ai foi mal Nossa Lembrei do chacal agora Lembrei do chacal Galera das antigas aí Tá ligado Mano, esse carro tem 10 marchas Que isso Juro pra você Ah mano, difícil velho Eu não conheço o carro Não conheço a pista Não conheço nada mano Tô dirigindo como uma ameba aqui Não, é não Não tem muito o que fazer né Aí eu quase indo pra baixo ali agora Mas vou te falar mano Esse carro aqui anda pra caralho Ó Vou passar Eita poxa Tem que avisar por hoje É, de freio nós tão bom De freio nós tão bem Ai caralho Ih Michael Tá chegando hein Tá chegando Ih Aí eu quase Mano Foi bem disputado Esse racha Foi bem da hora Mano Deu pra perceber Que são carros Completamente distintos né Michael Tipo assim Cada um É Cada um tem sua qualidade E seu defeito Tipo assim O carro do Michael É um carro muito bom de curva Vocês viram que na curva mano Não tinha pra ir ninguém Tanto é que foi na curva Que ele me passou Já o meu mano É um carro de arrancada Federal mesmo Sinistro Brutal Se botar na reta mesmo Contra essa Júlia aí A Júlia fica pra trás Na moral Não tem nem o que falar A Júlia vira marinha Vira marinha Ih Vou comprar minha casa aqui Que eu vim aqui Foi pra isso né mano Depois eu vou É uma mansão gigante Deixa eu comprar aqui Que vai aparecer ela pra galera Manos Depois eu Eu reivindico O meu carro lá Com o Michael Ganhei mano E galera É com essa cena Magnífica Que eu finalizo o vídeo de hoje Chegamos aqui Compramos essa mansão E olha a cena E ganhamos um Júlia De presente Ainda ganhei um Júlia Ainda né mano Um Júlia Vai ter que me passar Esse carro aí Vai ter que me passar Não quero nem saber Que eu ainda vou fazer Um vídeo ainda Fazendo drift com ele Eu vou preparar esse carro aí Pra drift Pode crer Pode Você deixa Tração traseira mano É raizão Não mas você tem que Precisa da sua permissão Também né mano Pra mexer na tunagem dele E tal Aí que você fez Às vezes você preparou ele Pra alguma coisa Vai saber né E galera No mais é isso aí Muito obrigado Por deixar o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo O canal do Microsoft Vai aparecer aí na tela agora Não se esqueça De se inscrever lá também Né mano E é isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui